Na noite deste sábado, um importante marco de recuperação e apoio teve lugar em Amaragi, a Associação dos Alcoólicos Anônimos, fundada há quase meio século pelo ex-prefeito José Teófilo e pelo servidor público José Roberto Peixoto, que retomou suas atividades. A reunião aconteceu na nova sede do grupo, localizada na Rua 23 de Julho, no centro da cidade. Hoje, ainda sob a liderança do fundador José Roberto, a Associação oferece um espaço acolhedor para aqueles que buscam apoio na jornada contra o vício do álcool. A comunidade se reuniu para celebrar esse novo começo e mostrar solidariedade àqueles que buscam uma vida nova, livre do alcoolismo. Muito feliz, não é? Porque eu creio que muitas vidas vão serem renovadas. A reunião foi muito boa, teve companheiro que aceitou, porque é um trabalho divino. Não é um trabalho fácil. E hoje, graças a Deus, estou muito feliz de ter abrido essa, voltado às atividades, voltado à nossa reunião. O ar, você que está meio vindo na sua casa, na rede social, o ar é divino. Você só é querer. A reunião aqui, a gente está fazendo no sábado, de setas nove, aqui, na subida, depois de Ova, da padaria de Ova, na subida do fórum, perto do Luiz de Brito. A gente está marcando outra reunião também, porque eu sei que o grupo vai crescer. Música Música Legenda por Sônia Ruberti